Salve salve meus queridos, eu sou William Roth e hoje vamos falar mais uma vez sobre Ghost Recon Wildlands. O tema desse vídeo é algo que alguns inscritos aqui do canal têm pedido com certa frequência que é como jogar Ghost Recon Islands em Stealth. Mas antes de começarmos, já quero pedir a você que deixe seu like aqui embaixo, arregaça o joinha aí mano. E caso seja novo por aqui, se inscreve aí, porque esse é o único canal de Stealth com conteúdo totalmente BR. A gente já está chegando quase nos 3 mil inscritos, beleza? Pois bem, recado dado, vamos lá. Como vocês já devem ter percebido, minha voz não está lá das melhores, está meio zoada. Peguei aí uma dessas malditas viroses que aparecem de tempo em tempo, mas enfim, vamos ao vídeo. Como todos aqui já devem saber, Ghost Recon Wildlands é o tipo de jogo que permite que o player jogue da forma que bem entender. Você pode focar tanto no combate tático, como na zoeira, pode jogar no modo Rambo total, ou pode jogar totalmente Stealth, como eu jogo, né? E é por isso que hoje eu vou listar para vocês 5 dicas que eu considero essenciais para que você jogue como um ninja, ninja, em Wildlands, entrar e sair das bases da unidade sem que eles suspeitem que você sequer esteve por lá, não é verdade? Então, vamos ver isso. Quando você decide que quer jogar Stealth, ou mesmo que queira fazer apenas alguma missão especificamente dessa forma, é muito importante ter um planejamento. Mas o que seria esse planejamento? O que come? Onde vive? Enfim, esse tal planejamento seria basicamente traçar uma espécie de roteiro onde pode-se definir ações que serão ali executadas durante a missão. Para não parecer tão confuso, eu vou dar um exemplo aqui. Você chega numa base da unidade, analisa o ambiente, define qual o ponto de invasão, qual será a rota que você vai utilizar para poder chegar até o objetivo da missão, e na sequência, analisa a melhor ou as melhores rotas de fuga, né? Eu dei aqui um exemplo muito simples do que seria um planejamento de missão. Mas você pode incluir aí várias etapas, da forma que você bem entender. Pode adaptar de várias formas, desde o momento de abater os atiradores, até desativar os alarmes e tal. Mas é importante dizer que quanto mais tempo você passar planejando essa invasão, maior a probabilidade de sucesso dela. É bom lembrar que para jogar em stealth, é necessário que se tenha paciência e muita, muita concentração. Uma segunda coisa importante que seja lembrada, é que esse vídeo eu montei pensando em quem joga solo. Mas se você joga em coop aí e quer saber como jogar em stealth também, de forma tática e planejada, dá uma olhada aqui em cima nesse outro vídeo que eu fiz aqui no canal, ensinando como montar um squad perfeito nesse game, beleza? Confere no card aqui. Reconhecimento, ou apenas rec para os íntimos. Se você já acompanha esse canal há algum tempo, primeiramente, muito obrigado pela audiência e pelos feedbacks positivos aí, enfim. Agora voltando ao rec, se você já acompanha esse canal há algum tempo, com certeza já deve ter escutado essa palavra muitas e muitas vezes por aqui. Exatamente isso serve para mostrar o quanto isso é importante durante uma invasão furtiva. Se liga, após algum tempo planejando suas ações, chegou a hora de finalmente fazer um bom reconhecimento da área, para melhorar o seu planejamento e se preparar para adentrar o ambiente hostil. E mais uma vez eu digo, não tenha pressa, use o drone, o binóculo, ou até mesmo a mira da própria arma, para marcar todos os inimigos, alarmes, miniguns, antiaéreas, atiradores, morteiros, canhões de luz, enfim, a porra toda. Marca tudo aí, né? Caso não esteja seguro se marcou tudo que existe na área, você ainda tem a opção de usar o reconhecimento rebelde, para realmente passar um pente fino em toda a área ali e poder prosseguir com o seu planejamento, ok? Falar sobre armamento nunca é tão simples, porque os players têm suas preferências e acabam tentando adaptar as armas que mais gostam para usar em todas as ocasiões, mesmo sabendo que cada arma atende a um tipo de situação específica. Pois bem, como aqui a gente está falando de invasões em stealth, a minha recomendação é que sempre, sempre utilizem submetralhadoras com alta redução de ruído e boa cadência de disparo, como a Vector ou a MP7. Em ambientes abertos, fuzis de assalto como a M4A1 ou a MK17 podem ser úteis por permitir anexar um lançador de granadas a elas. Isso pode vir a ser útil em casos onde a estratégia dá meio errado ali e é necessário entrar na trocação de tiro. Mas não esqueça, esses fuzis só devem ser utilizados em ambientes abertos, ao menos se você quiser manter a descrição, senão você vai ser escutado. Quanto à pistola, a USG 5.7 atende perfeitamente às necessidades e pode ser utilizada tranquilamente em qualquer tipo de ambiente. Por último, mas não menos importante, tenha sempre as granadas de distração e flashbangs à mão, para mandar inimigos para outras posições ou mesmo para juntar as tropas, facilitando os abates. Até aqui tudo bem, mas agora eu vou te fazer uma pergunta. De que adianta planejar, fazer um bom reconhecimento, equipar suas granadas e suas armas com supressores, se você estiver vestido assim? Não rola, né? O uniforme é parte importantíssima para que você possa continuar oculto. E para isso, no game, existe a possibilidade de salvar até quatro estilos diferentes de camuflagem, para cada tipo de ambiente, desde as densas selvas de Espírito Santo até o deserto de sal de Kwan. Essas pré-definições ajudam bastante, porque sempre estamos mudando de uma região à outra muito rapidamente. Então é muito comum que você anoiteça num cenário urbano e amanheça em montanhas geladas lá em Nincacamina, por exemplo. Mantenha sempre pré-definidos trajes para floresta, árido, noturno e neve. Aí vão ter algumas pessoas que vão dizer, ah, mas eu jogo com qualquer roupa e não sou visto. É importante lembrar que em dificuldades mais baixas, a camuflagem realmente não faz lá grande diferença. Mas em dificuldades mais altas, como no extremo, ou mesmo com o tier ativado, como jogamos, o uniforme tem papel importantíssimo na hora de se esconder dos pássaros da unidade ou até de atiradores. Já se tornou normal hoje em dia. Todos os games, independentemente do seu gênero, possuem alguns elementos de RPG. Com o Wildlands não seria diferente. Aliás, a Ubi gostou tanto desse negócio de RPG, que basta dar uma olhada no que fizeram com o Assassin's Creed Odyssey. E já aproveito para lembrar que se você ainda não viu os vídeos que eu fiz no novo Assassin's Creed, confere o card que eu deixei aqui em cima, ok? Tem muito vídeo legal lá. Pois bem, se você já está colocando em prática tudo o que eu disse até agora, então basta upar algumas habilidades para ajudar a fazer tudo em nível de excelência. Algumas habilidades ajudam bastante, então anota aí, porque eu vou passar todas elas. Na aba de Armas, consiga a habilidade Supressor Avançado. Na aba Drone, você pode adquirir todas as habilidades, porque elas são bem úteis. Na aba de Itens, adquira as habilidades Zoom Binocular, Granada de Distração, Reconhecimento Binocular, Visão Térmica, Granada de Flash e Sinalizador. Na aba Físico, as habilidades Corrida Silenciosa e Detecção são indispensáveis. E nas abas Esquadrão e Apoio Rebelde, você pode adquirir todas as habilidades sem medo, ok? Então é isso pessoal, espero que essas dicas sejam úteis para todos vocês que jogam Wildlands ou pretendem jogar Wildlands em Stealth. Não esqueça de conferir a playlist do Ghost Recon Wildlands aqui no canal, porque tem muito vídeo legal por lá, beleza? Não poderia deixar de mencionar o meu brother Marcelo, que sempre me ajuda com informações adicionais para esses vídeos. Marcelo tem um canal aqui no YouTube também, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, confere lá. Valeu, falou e até a próxima. Tudo certo? A merda ficou meio feia ali. 1, 2, 1, 2, 3, 4.